Boa noite, gostaria de saber o dia que o André ficou mais louco e o dia que ele ficou mais puto trabalhando no clube. Abraço a todos. Mais louco. Mais louco. Louco pra depois já... O dia que a gente foi campeão de 2010. Campeão de 2010? Aquele vestiário deve ter sido... Eu não sabia que tinha uma filmagem do vestiário comigo. Tipo um bastidor do Botafogo? Fazendo o quê? Pulando, que nem um maluco, gritando, cantando o hino. E aí o Thierry Figueira veio falar comigo. Caralho, adorei. Sua comemoração não deixaram. Falei, como? Você não viu ainda não? Ele pegou e botou e me mostrou. Fiquei, puta que pariu. Caralho. Mas foi engraçado, porque esses dias eu encontrei com o Botafoguense e ele falou comigo que ele se sentiu... Foi lá no... Foi no Fabelo Madeira. Disse pra mim que se sentiu representado naquela minha comemoração. É que foi... Aquilo dali tirou um peso de três anos tomando na cabeça. Que puta merda. Quando o jogo acabou eu desmaiei. Você desmaiou? Desmaiou literalmente? Literalmente. É, eu falei isso não. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer com a gente. Literalmente. Você tava onde? Tava numa cabine no Maracanã. Eu até contei essa história pra Aline bordar lá no... No Dia do Negói do Louco, né? Que foi o seguinte... Um beijo a Aline. Tem um livro dela também maravilhoso. E pro Fabi. O Maracanã colocou... O Maracanã duas vezes fez besteira. Uma vez ele colocou, em 2010, a cabine do Botafogo, da diretoria do Botafogo ao lado da cabine da diretoria do Flamengo. Mas ao lado mesmo. E aquelas cabines são tipo de um isopor. Não é... Paredes, de verdade, né? Nem drywall é. E eu passei o jogo todo ouvindo alguém falando com a presidente do Flamengo, a Patrícia. Que eu acho que era o atual vice-presidente do Flamengo de futebol. Que na época ele era o vice-presidente do Flamengo, o Marco Braz. Acho que era ele, pela voz. Não tenho certeza. Calma, Patrícia. A gente vai virar. Eles sempre peidam. Calma, Patrícia. E aquilo foi... E aí, quando acontece o pênalti, a expulsão do Herrera, eles começam a bater na parede. Puta, minha... Deus! Eles peidam! Eu falei que eles peidam, não sei... Rapaz... Cara, quando o Jefferson pega o pênalti, eu me jogo na parede. Eu não vou bater na parede. Eu vou me jogar na parede. Peidam caralho! Peidam caralho! Eu me jogo na parede. Eu te imaginei, tipo, o Homem-Aranha. Desocou. Eu tenho 130 quilos. Fez mais barulho do que eles bateram lá. Tenho certeza absoluta disso. E aí, cara, quando o jogo acaba... Porque, assim... Cara, assim, eu não sei dizer pra vocês, sinceramente. Pra mim, o mais emocionante título que eu tive foi o 89. Porque você não tem ideia do que ser da geração dos 20 anos. É um negócio de louco. Eu não tinha parabéns pra você nos meus aniversários. Juta! Eu não tinha. Mas o título de 2010, ele traz um contexto de eu ver o futebol de uma outra forma. Por dentro. Exatamente. Por dentro. De eu ver o trabalho desde o primeiro dia da pré-temporada. De eu ver o esforço do Joel, dos jogadores, do Ropio, do Massagista, Chuchu, Amaury, Zé, Átila, Ivan, Almeida, sabe, da equipe toda. Xavier, Miro, porra, na época era o Luizinho, médico. Cara, sabe, é uma equipe que você forma é como se fosse uma família. Entendeu? Que você tá junto todo dia, que você tá ali, ó. Porra, então, aquele negócio, cara, é um... Sai um peso de ganhar daqueles caras. Depois de três anos, o cara ia fazer o tetra. Era muito peso em cima, sabe? A gente precisava conquistar aquilo, sabe? E com todo o contexto do jogo, aumentou muito, né? Exatamente. Não só a cavadinha, mas o Jefferson pegar a pênalti do Adriano, então, assim, quando acabou o jogo, que o Maurício falou, acabou, Dedé, acabou! Eu, pô, caí. Caí, cara. Porra, aí eu acordo, assim, com a minha ex-mulher e o Maurício, em segurança, me olhando, assim, e tal. Eu, cara, eu juro por Deus, eu não sei como eu fui caminhando pro vestiário. Eu só me lembro, sabe, de gritos da Tuxela do Botafogo e eu andando, assim, a gente ia pro elevador velho que tinha no Maracanã da imprensa, vocês chegaram a pegar esse elevador? Sim, sim. Me emocionava toda vez que subia naquele elevador. Aquele de porta ainda e tal. Caraca, irmão, e aquilo, e assim, eu tive um prenúncio muito bom naquele dia. Eu não vou citar o nome, mas eu tinha recebido uma visita em 2009 de um jornalista metido a empresário lá na sala do futebol e ele falou que ele ia conversar comigo. E eu falei, tudo bem, podemos conversar. Não, mas agora não. Espera, porque nessa época a sala do futebol era realmente a sala do futebol. Ficava o vice-presidente, o gerente de futebol, o treinador e a comissão técnica inteira numa sala menor do que essa. Depois que a gente fez uma sala pro futebol separada e tal, mas então, e ele esperou todo mundo ir embora. E aí eu comecei a não gostar. Porque você, quando tem que conversar uma coisa séria, não tem problema você falar na frente das pessoas. E eu tinha uma praxe, eu não fazia nenhuma reunião sozinho. Sempre levava alguém. Porque é muito fácil você ser acusado quando está você e uma pessoa só. mas se você vira duas pessoas, já são duas palavras contra uma. Então eu estava com uma pessoa e esse cara vira pra mim e fala assim, eu vou falar no português claro o que que eu preciso fazer pra botar o jogador meu aqui dentro. Pra quem eu tenho que dar dinheiro? E eu falei assim, você vai levantar essa bunda do sofá e vai sair dessa sala. No dia que você tiver um jogador decente pra colocar no Botafogo e que a gente queira contratar, a gente vai trazer. Fora isso, a gente não traz. Sai daqui agora. E nesse dia da final, quando eu saio do vestiário e eu chego na fila do elevador, eu encontro com esse cara, flamenguista. E ele fica envergonhado, ele me cede a frente do elevador. Eu falei, um a zero. Ele tava vestido a caráter mais gostoso da ele. Sim, sim, sim. Falei, um a zero. O dia é bom. Mas eu tinha certeza que ele ia ser campeão. Eu tinha certeza. Eu tenho uma superstição que quando eu saio de casa nos dias de clássico, a primeira camisa que eu ver vai ser vitorioso. O Flávio Tênis pegou essa superstição de mim. É mesmo? Ele pegou essa superstição de mim. Sabe, ele pegou essa superstição de mim. Tô com saudade de você, Flávio. Ele vai no café toda semana, e semana passada ele não foi. Aí, ele até me ligou nesse dia também, não, 2010, ele me ligou em 2011. E aí, eu, cara, eu tava muito nervoso esse dia. Eu acordei, né, eu tava casado na época. Minha mulher era flamenguista, minha ex-mulher, virou botafoguense. E continua até hoje. Se separou de mim em 2014, está namorando um flamenguista, mas continua botafoguense. É, natural. Não é botafoguense. A minha segunda mulher era vascaína, virou botafoguense e foi no jogo contra o Flamengo de arquibancada, de camisa do Botafogo. Graças a Deus, eu doutrinei direitinho, graças a Deus. Mas aí, o que que acontece? Eu acordei e ela tava no telefone com a minha sogra. Me deu uma loucura. eu tenho muita camisa do Botafogo. E eu saí distribuindo camisa pela casa toda. Saí distribuindo camisa pela casa toda, você não tem ideia. A minha casa ficou coberta de camisa do Botafogo. Quarto, sala, sofás, mesa, tudo, tudo. Ela, você tá maluco? Eu falei, não, eu preciso ver camisa do Botafogo. Eu preciso ver camisa do Botafogo. Ela, calma, a gente vai ganhar. Eu preciso ver camisa do Botafogo. Mas, aquilo era uma falsificação que eu tava fazendo. Na minha cabeça, é a primeira camisa que eu vi na rua. A regra é clara. Quando eu estou saindo de carro, que a garagem do meu prédio vai lá e abrindo. Caralho, um casal com a camisa do Botafogo. Comecei a chorar. Comecei a chorar. 2 a 0. E eu saio na rua, e eu moro em Laranjeiras, e quando eu começo a subir a rua, assim, eu moro na General Lulicélio, e eu tô subindo a rua, o outro cara com a camisa do Botafogo. Eu falei, caralho, é hoje, não tem mais jeito e tal. E aí, chega na fila do elevador, esta figura, escrota, me cede a vez pra entrar. Falei, não, não tem jeito, acabou. E aí, assim, mas, quando acabou o jogo, foi uma descarga de adrenalina absurda. 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 E eu fui me recuperando, indo pro campo, e a gente tinha direito, é, a federação dava 20 credenciais pra cada clube, pra você distribuir, pra pessoas poderem entrar no campo, depois do jogo e tal. E o meu irmão, o Guilherme, nunca tinha me pedido nada. E ele tinha me pedido que ele queria entrar no campo. E aí, eu falei, tá bom, eu pedi uma das credenciais, pedi uma só pra mim, e dei pra ele. E aí, eu vou pro vestiário, e aí tem essa festa, não, essa festa foi depois. Aí a gente tá no vestiário e tal, e eu vou pro campo. E aí ele me liga, que o cara da federação não tava deixando os credenciais do Botafogo entrar. Hum, Ferrej. Cara, tava putinho, porque era flamenguista, e aí não queria deixar os botafogueses entrar. E aí, meu irmão, eu vou pra lá, com o Ivan e com o Almeida. Só com isso. Só os ruins. E aí começa a discutir com o cara. Falei, meu irmão, tu vai abrir ou não vai abrir? Não vai abrir não, então tá bom. Ivan, o Ivan faz ele, a gente vai lá e abre o portão e ele é todo mundo. Não vai por bem, meu amigo, vai por mal. Perguntei, tu vai abrir ou não? Tá todo mundo credenciado. assinado pelo presidente da federação. Porra! Você sabe que eu vi isso acontecer duas vezes. Já aconteceu comigo também. A segunda vez no Newton Santos, na casa da gente. E os caras não queriam deixar o pessoal entrar no campo da gente e tinha acabado de ser campeão. Dessa vez foi pior. A gente saiu na porrada com os caras. É verdade, saiu mesmo. Eu, Ivan, Almeida e o pessoal da comissão técnica, eles não estavam deixando a comissão entrar. Saiu na porrada com os caras da federação. E olha, eu sou amigo de todos. Mas nesse dia colocaram os caras que não eram os habituais. Sim. E acabou acontecendo isso. Entendeu? Então assim, aí, e aí foi esse negócio de vestiário, essa loucura toda, né? Essa festa, pô, maravilhosa. Pra mim foi o melhor momento. Foi ali no vestiário, a gente, o nosso grupo, todo mundo comemorando, cantando. Os jogadores que eram super contestados, tipo Fael e tal, cantando o hino com uma vontade. Assim, as pessoas, o Miro que me passou isso depois, o Altamiro Botino, o Fael foi o jogador que mais jogou. Que é na final? Não, no campeonato inteiro. É... Que mais foi efetivo e era odiado pela torcida. Odiado pela torcida. Me incluo. Pois é, quer dizer, cara, e era um cara, um puta do ser humano. Não era um grande jogador, não, não era um grande jogador. Era um jogador mediano. Mas era um jogador que ajudou, ele fez um gol na semifinal. De cabeça. queremos você aqui. Tá nos Estados Unidos. Tá nos Estados Unidos. Bom, muito, já não pensou. Tá trabalhando nos Estados Unidos, morando lá, trabalhando lá. Irado. E... E aí, assim, cara, aí tem uma coisa engraçada, né, que no final de tudo, já quase na hora de ir embora, vem o funcionário do Maracanã me chamar. Eu tô com um problema aí, que tem uma pessoa deitada no meio do campo lá. Ih. Com as mãos abertas, as pernas abertas e tal. Como assim, cara? E eu preciso fechar o campo e tal. E falaram que é seu irmão. Era teu irmão mesmo? Maravilhoso. Ele tá aqui. Eu tive que latirar ele. Tá deitado assim, com as pernas abertas. Bom demais. Vamos. Vamos.